Se prepare para entrar no mundo mágico, você vai caminhar pelo desconhecido, vai descobrir um grande segredo, filho, será uma grande viagem, cheia de mistérios e encantos, vai descobrir um caminho percorrido por poucos, você será convidado a ver o mesmo de uma forma completamente diferente, sem máscara, sem medo, sem formalidades, você entrará na caverna da sua mente em busca do tesouro perdido, deixarás para trás o medo de voltar a tua infância, vai sorrir, cantar e dançar como nunca e descobrirás no fim que tudo que você precisa saber sobre Deus, é simplesmente ver através dos olhos de uma criança. Em siu.